E aí galera, bom dia! Tô aqui de novo na Tesla carregando meu carro a caminho do escritório e enquanto tá carregando meu carro, deixa eu fazer esse vídeo contando pra vocês um pouco da experiência de um mês trabalhando numa startup. Eu quero começar esse vídeo com a seguinte frase Como a mente humana é limitada no dia a dia Por que eu tô dizendo isso? Porque quando você acaba fazendo a mesma coisa por um período de tempo mesmo que você entenda muito daquilo a sua mente cria atalhos cria atalhos pra você pensar menos sobre aquele assunto e pensar mais sobre outros assuntos E quando você trabalha muito tempo com um produto, você trabalha muito tempo com uma empresa você acaba criando um monte de atalhos desses na sua cabeça e você pensa sempre da mesma forma Então não importa o quão inovadorinho você é, o quão inteligente você é você acaba pensando da mesma forma que eu não tenho Esse um mês pra mim, trabalhando numa startup, tá mudando completamente a forma que eu penso em um monte de coisa Então é interessante que eu tô indo pra reuniões agora E as reuniões que na verdade eu liderava na outra empresa e que aqui eu teria que estar liderando Eu pego e falo assim, pessoal, eu quero ouvir primeiro, eu quero realmente entender o que tá acontecendo antes de eu expressar a minha opinião Porque eu tenho esse preconceito na minha cabeça Porque é assim que o cérebro humano funciona A gente cria preconceitos, que na verdade os preconceitos são atalhos pra gente chegar numa conclusão Então, nesse momento eu tô fazendo de tudo pra acabar com os preconceitos na minha cabeça E por que que eu coloquei esse pensamento na minha cabeça? Porque eu já passei por muita mudança na minha vida e os preconceitos só me prejudicaram Então deixa eu te dar um exemplo Quando você mora no Brasil, você tá acostumado a morar numa casa que é construída com tijolos Ou um prédio que é construído com tijolos Tanto que se você for comprar um prédio no Brasil que a parede é de drywall Aquele prédio, o valor que você quer pagar por aquele apartamento é menor do que um prédio que a parede é de tijolo Por quê? Porque você tem um preconceito de que o tijolo é muito melhor do que o drywall Ao mesmo tempo, o drywall tem um monte de outras vantagens que você não para pra pensar Porque você tem aquele preconceito de que o tijolo é melhor Então quando eu mudei aqui pros Estados Unidos, eu vou dar o exemplo da casa A gente tá acostumado àquela casa e tal, e aí a gente chegou aqui E a casa aqui parece de papel, né? Você bate na parede assim e parece de papel A casa inteirinha de madeira com isolamento térmico dentro Ou não é exatamente um drywall, mas como se fosse um drywall no Brasil E aí você fala assim, cara, essa casa é horrível, isso aqui vai cair Isso aqui não sustenta o peso, isso aqui eu vou ter um problema, isso aqui não sei o que lá Mas na verdade, aquilo ali tem um porquê daquilo é construído daquele jeito No Brasil a gente tem uma preocupação térmica muito menor do que eles tem aqui nos Estados Unidos Por quê? Porque aqui você tem, ou você tá usando ar-condicionado no verão Ou você tá usando aquecimento no inverno Você usa aquecimento ou ar-condicionado pelo menos 50% do ano Às vezes você dá sorte de usar menos 40% do ano Mas 50% do ano você tá gastando um monte de dinheiro pagando energia elétrica ou pagando gás Pra aquecer ou pra resfriar na sua casa Se a tua casa for de tijolo, no inverno você vai gastar muito, mais muito dinheiro pra aquecer essa casa Porque ela não consegue manter a temperatura E no verão você vai gastar um pouco menos Só que no inverno é que o bicho pega que você ganha muito dinheiro Não a casa de drywall, é o contrário No verão ele mantém bem a temperatura da casa Então a casa não esquenta tanto E quando você quer resfriar na casa, você resfria a casa bem rápido E no inverno ele mantém a temperatura dentro da casa Então você gasta muito menos aquecimento Então vamos lá O que que é importante aqui É você manter a temperatura da casa mais constante o ano inteiro E por isso o drywall é melhor que o tijolo Então eu tive que quebrar o meu preconceito De que um drywall ou uma casa de madeira como é aqui É pior do que uma casa de tijolo Porque o objetivo de você morar na casa é o mesmo Mas os requisitos que aquela casa tem que suportar são diferentes Porque o clima é diferente Os custos são diferentes Aí vamos chegar no custo Construir uma casa de tijolo pode até parecer mais barato no Brasil Do que construir uma casa de drywall Só que o tempo que você leva é 3, 4 vezes maior que uma casa de drywall E aqui o que é pesado é o custo da mão de obra Então construindo uma casa de madeira Na qual talvez o material seja um pouco mais caro A mão de obra é muito mais barata Então você equilibra esses dois Construir uma casa de madeira aqui vale muito mais a pena Do que construir uma casa de tijolo Então você que mora numa casa lá em Paraty Que a parede é dessa tala aqui Você vem pra cá e você vê a parede de madeira fininha assim Com umas portas lá e viz E você fala Ih, esse negócio vai cair Mas na verdade é o contrário A casa é super, super resistente A casa mantém a temperatura A casa tem uma eficiência de energia extremamente alta E é isso que é importante aqui Então eu ir pra essa startup É exatamente quebrar o paradigma de novo Porque a forma que eles pensam nas coisas No dia a dia Vai completamente encontrar muito preconceito Que eu tenho na minha cabeça hoje Então eu tenho muito preconceito sobre como fazer uma coisa de um jeito Quando na verdade eles vêm com uma opção que falam Caramba, sério? Dá pra fazer isso? E aí eu quebro o preconceito da minha cabeça e vou pra próxima Então assim, tá sendo extremamente renovador Acho que a palavra é essa É renovador pra mim trabalhar numa empresa Que faz a mesma coisa que eu fazia na Hewlett Packard Enterprise E pra Pure Storage Que também faz storage Mas faz storage de uma forma completamente diferente Tá quebrando um monte de preconceito na minha cabeça E tá me dando assim, né? Ideias completamente novas Que eu não teria se eu tivesse trabalhando na Hewlett Packard Enterprise Por causa da forma que eu pensava lá Aqui eu penso de forma completamente diferente na Pure Storage, tá? Deixa eu dar um outro exemplo pra vocês Todo mundo que acompanha aqui o canal sabe como eu sou aficionado por carro e tal Então eu tinha lá minha Porsche Panamera Eu adorava o câmbio E tinha o câmbio PDK E tração traseira E isso, e não sei o que lá E você tem o som E aí eu vim pra esse carro elétrico aqui Que eu tô aqui carregando E pra mim Eu ia perder Eu ia só perder Mas valia a pena financeiramente Cara, eu ganho um monte de coisa vindo pro Tesla É diferente Não é melhor ou pior São propósitos diferentes Pra entregar o mesmo resultado Então A Porsche me leva do ponto A ao ponto B O Tesla me leva do ponto A ao ponto B Os dois levam ao mesmo tempo Me levar do ponto A ao ponto B Mas com conceitos completamente diferentes Completamente diferentes Desde o conceito da suspensão ser completamente diferente Como o conceito do freio Na Porsche, por exemplo Eu freiava o tempo inteiro Eu tinha que acelerar e frear Acelerar e frear Acelerar e frear No Tesla No Tesla da minha casa Até aqui Eu provavelmente toquei no pé do freio Umas quatro vezes Em 40 a 50 km Eu toquei no freio Umas quatro ou cinco vezes Por quê? Porque quando você tira o pé do acelerador O carro já começa a frear Pra criar energia E jogar energia pras baterias Então assim São conceitos completamente diferentes Pro mesmo resultado final Que é te levar do ponto A ao ponto B Um faz coisas de uma forma muito mais eficiente O outro faz outras coisas De uma forma completamente diferente Então o consumo de energia Essa energia vindo de eletricidade Ou vindo de gasolina É completamente diferente do Tesla da Porsche O consumo de energia Sendo gasolina ou energia elétrica É muito mais eficiente no Tesla Muito mais eficiente A aceleração no Tesla É muito mais eficiente Do que era na Porsche Agora por exemplo Se tiver que parar de 60 milhas por hora 100 km por hora Pra zero O freio da Porsche é muito melhor Mas é muito melhor Se eu precisar entrar numa curva A 200 km por hora Na Porsche Vai ser melhor do que é no Tesla Conceitos diferentes Pro mesmo propósito Que tem performances melhores Em algumas coisas E performances melhores Em outras coisas Então é muito legal Você ir pra uma empresa E criar um produto Que vai fazer a mesma coisa Chegar de A a B Mas de uma forma completamente diferente Completamente inovadora Pro que eu tinha na minha cabeça Então assim Eu tô muito feliz com a decisão Trabalhar com pessoas Num grupo muito menor Sair de uma empresa O grupo que eu trabalhava diretamente Era três vezes maior Do que o grupo que eu trabalho diretamente agora Três vezes maior A empresa em si Uma empresa tem 3 mil funcionários A outra empresa tem 90 mil funcionários É 30 vezes maior A empresa como um todo Outra coisa Eu trabalhar numa empresa Que é focada em fazer uma coisa Que é storage Fazer o produto que eu tô fazendo É o foco da empresa inteira Então a empresa inteira Pensa só naquilo ali Só naquilo ali Só naquilo ali O dia inteiro Quando você vai pra uma empresa Que é muito maior Que tem vários focos Então pensa em um monte de coisa Quando você vai pra uma empresa Que pensa só numa coisa É diferente o mindset das pessoas As pessoas estão sempre alinhadas Com o seu pensamento Que o objetivo de todo mundo É exatamente o mesmo Então assim Eu estou realmente Renovado nessa mudança profissional Eu aconselho a todo mundo Que passa por um momento Na qual tá começando a se questionar Sobre fazer alguma mudança Você tem a oportunidade De trabalhar numa empresa Que faz a mesma coisa Que você ama fazer Mas faz de uma forma Completamente diferente E você tem a oportunidade De ir pra lá Ajudar a fazer isso E pensar de uma forma diferente Aceite o desafio Aceite o desafio Porque eu acho que vai ser Muito bom pra você Talvez daqui Dois, três, cinco anos Eu decida voltar Pro conceito anterior Da empresa enorme Grande Mas hoje Se você me perguntar Hoje Você quer voltar Pra uma empresa grande Fazer a mesma coisa Lá de novo Não, eu não quero Por quê? Porque a minha cabeça Tá expandindo Tá expandindo Eu tô pensando As coisas de forma Completamente diferente Eu quero chegar No mesmo resultado final Mas eu tô chegando No mesmo resultado final De uma forma Completamente diferente E a cabeça das pessoas É desse jeito Então quando você tá Numa Empresa sólida E você fala assim Olha, a gente tem Que fazer A Muitas vezes A pessoa fala assim Ah, então Não dá pra fazer A Por causa disso 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 E disso Aí você vai entender Por que a pessoa Falou tudo aquilo Porque há 14 anos atrás A gente fez isso E deu errado Há 14 anos atrás É uma vida inteira É uma vida completamente nova O mercado mudou As pessoas mudaram As coisas mudaram E as pessoas Têm um mindset ainda Focado Nas experiências pessoais Delas Por causa dos Preconceitos dela Tá E preconceito Não é uma palavra ruim Preconceito É você ter uma ideia Pré definida De alguma coisa Tá Então Não pensa Que eu tô falando Preconceito Como por exemplo Racismo Racismo é um preconceito Tá Não Preconceito É você ter uma ideia Pré concebida Sobre alguma coisa Como por exemplo Eu tenho uma ideia Pré concebida De que Se eu sair de casa Todo dia Às 5 horas da manhã Eu vou ganhar 20 a 30 minutos De tempo no trânsito Eu não olho Meu Waze Todo dia Pra ver se é verdade Antes de eu pegar o carro Eu tenho essa ideia Pré concebida Às vezes eu saio de casa 5 da manhã E aí eu chego na estrada É um acidente E aí essa meia hora Que eu achei que ia ganhar de tempo Na verdade eu perco essa meia hora Porque teve aquele acidente Se eu tivesse saído meia hora Depois já tinha um limpado O acidente E o trânsito tinha fluido E eu não ia perder essa meia hora Então assim A gente tem ideias Pré concebidas Sobre tudo Na vida Tudo Você vai no mercado E você fala assim Eu vou comprar um sabão em pó E você tá no Brasil Você vai comprar o Omo Você vai comprar o Omo Você chega num restaurante E você fala assim O que você quer beber? Você já pensa na hora Que era um refrigerante E aí você já tem na tua cabeça Aquele refrigerante que você quer Eu quero ir tomar uma Coca-Cola Ou quero ir tomar um Guaraná Coca ou Pepsi? Você já tem na hora um preconceito É Coca Então tudo na vida A gente tem um preconceito Porque é a forma que o cérebro humano usa Pra criar esse atalho A gente quer ter Na nossa cabeça As decisões já pré-definidas E seguir esse atalho Que é mais fácil Fazendo assim E eu ter mudado de empresa O que eu realmente sinto É que eu peguei esse monte Essa quantidade enorme De preconceitos que a gente tem aqui E eu tô esmagando elas aqui assim Esses preconceitos vão um dia Desaparecer E eu vou começar a criar Novos preconceitos aqui do outro lado Porque é onde eu tô hoje Então assim Essa é a experiência Que eu posso dar pra vocês Os preconceitos desse lado aqui Estão sendo esmagados E desse lado eu tô criando Outros novos E é renovador Porque daqui a algum tempo Eu vou ter dois pacotes De preconceitos já Concebidos na minha vida E aí eu vou criar Um terceiro pacote de preconceito Um quarto pacote de preconceito E isso é uma coisa boa Eu só consigo realmente Fazer um negócio novo Inovador Quando eu vejo Os dois lados da moeda Eu vejo A e vejo B Então eu tinha o A muito forte Agora eu tô criando Um B muito forte E aí o que que isso vai gerar? Vai criar um C Vai criar um preconceito novo Vai criar uma ideia nova Vai criar um conceito inovador E eu espero trazer isso Num produto Que as pessoas possam consumir Porque é esse que é meu trabalho É criar um produto Tá bom? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Tenha passado uma experiência Pra vocês um pouco diferente E eu ainda tenho que fazer A série de vídeos Conversando com as pessoas Mostrando a empresa Mostrando o escritório E eu vou começar Essa série de vídeos Espero no mês que vem Tá bom? É isso aí galera Até a próxima Tchau, tchau Tchau